Olá, eu sou a Silvana Matos e estou aqui para passar algumas orientações a respeito da utilização dos equipamentos que compõem o laboratório móvel que a escola está recebendo. Em vídeos anteriores, eu comentei que um dos equipamentos que faz parte do laboratório móvel é um mini computador, que é esse daqui, que a gente chama de C3, que é o Classroom Content Cloud, mais conhecido como roteador C3. Nele, nós temos acesso a conteúdos digitais. Mas como que eu acesso os conteúdos digitais do C3 com os netbooks? Então, após ligar o roteador C3, aguardar aqueles de 3 a 5 minutos para que o sistema operacional do roteador carregue completamente, ligar os netbooks, nós podemos acessar os conteúdos digitais utilizando o navegador que vem no netbook, que no caso aqui é o Firefox. Então, vamos lá acompanhar esse processo. Digita C3 edu.online e aperta Enter. Ele vai carregar uma página que vai apresentar todo o repositório local de conteúdos. Essa tela inicial, você pode observar, ela é dividida aqui em três partes, podemos dizer. Essa parte central, em que nós temos o ícone de conteúdo público, onde você, professor, e os alunos poderão ter acesso a todos os conteúdos, atividades, vídeos, outros tipos de arquivo que estão disponíveis aqui. Esse ícone ao centro, Entrar, quando você, professor, pode entrar no C3 e adicionar outros conteúdos. E, no caso do aluno, entrar no roteador e também acessar as lições disponíveis e outros conteúdos aqui desse repositório. E, por fim, nessa tela central, nós temos também o Moodle, que é outra ferramenta que vocês podem utilizar como um ambiente virtual de aprendizagem, utilizando o roteador C3. Um outro espaço dessa tela é o menu lateral, que fica posicionado ao lado esquerdo da tela. Aqui ele apresenta três ícones. Início, que vai voltar para essa tela inicial aqui que nós abrimos. O conteúdo público. Então, eu vou clicar aqui só para você visualizar o que vai carregar. Então, aqui existem conteúdos que já foram adicionados, alguns tutoriais, alguns outros vídeos, vídeos relacionados à segurança na internet. Todos esses conteúdos públicos que aparecem aqui no monitor, que vai aparecer tanto para o professor quanto para o aluno, são conteúdos que estão disponíveis para todos os netbooks que as escolas estão recebendo. Então, não importa se você é professor de uma escola do núcleo de Londrina ou do núcleo de Foz do Iguaçu, todos esses conteúdos iniciais que aparecem aqui, no primeiro momento que você acessa o C3, ele é igual para todas as escolas do estado do Paraná. Durante a sua utilização com o laboratório móvel, professor, você pode estar adicionando conteúdos nesse espaço. Quando você adiciona conteúdos, daí os conteúdos ao C3 que você vai adicionar vão ficar disponíveis somente para a sua escola específica, ou seja, somente naquele roteador que você adicionou determinados conteúdos. Vamos voltar e analisar o outro menu que nós temos ali lateral, o outro ícone, que também é o Moodle, que é o mesmo ícone disponível na tela inicial. Então, você pode acessar, por exemplo, o Moodle, esse ambiente virtual de aprendizagem, tanto clicando no lado esquerdo, aqui na tela, quanto na tela central, aqui em Moodle. Um outro espaço que é importante apontar é essa parte superior da tela. Então, aqui nós temos esse ícone, formado por três barras paralelas. Clicando nele, a gente observa que esse menu lateral vai se expandir ou vai contrair. Aqui nós temos a casinha, que representa o início, a tela inicial. E aqui no canto direito superior, nós temos o mesmo ícone que tem aqui na tela central, que é de entrar, para fazer login nesse espaço. Aqui no netbook do professor, nós temos essa imagem. Vou fazer o mesmo processo agora, para você observar que essa tela no netbook do aluno é exatamente a mesma. Então, vamos lá. Agora eu estou aqui no netbook do aluno, vou abrir novamente o navegador Firefox e vou digitar o mesmo endereço do roteador C3 que eu digitei no netbook do professor. Venho aqui no endereço e eu vou digitar C3 edu.online e aperto em Enter. Aguardando o carregamento total, observe que nós temos no netbook do aluno as mesmas três áreas. Aquela tela central, que apresenta o ícone conteúdo público, entrar e o Moodle. O menu lateral, com os mesmos ícones, início, conteúdo público e Moodle. E na parte superior, o ícone que vai expandir ou retrair, no caso, esse menu lateral. E esse ícone da casinha, que retorna para a tela inicial. E no canto superior direito, o espaço em que eu posso logar no roteador C3. Então, observe, professor, que nesse momento, os dois netbooks, tanto do professor quanto do aluno, eles apresentam a mesma interface, quando a gente acessa o roteador C3. Vou direto em values. . . Obrigado.